Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, Daniel, ou não sei falar mais meu nome. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui o Ronan Cordeiro, que ele é triatleta da Paralimpíada. É isso, acertei? Exato. Eu achei que eu não ia conseguir falar triatleta. Eu achei que eu não ia conseguir, cara. Hoje eu acertei meu nome. Cara, valeu. Ó, aqui ó, por quê? Cara, obrigado por você ter vindo aí bater um papo com a gente. Deixa eu te falar, esqueci de te avisar, o microfone tem que ser bem perto aqui, tá? Me conta aí, como é que tudo começou na Paralimpíada? Cara, então é um, acho que igual todos os atletas, né? Você começou de pequeno. É, não sou tão alto ainda, né? É, eu nasci assim. Tá. Acho que é uma má formação para um gênito. Tá. E desde cedo, cara, eu usei o esporte como um meio de superação, né? Desde criança? Desde criança, cara. Eu me lembro com sete anos ali, eu comecei a ser inserido ao esporte. Meus pais, minha mãe é professora, então também já teve essa sacada de, pô, tem que colocar ele para socializar porque toda criança que, ainda mais com deficiência, ela fica meio... Você se retraía. Se retraía, exato, exato. E foi através disso, cara. O esporte mostrou que as pessoas não me lembravam pela deficiência, mas sim pelo que eu era, né? Sim. Então, é... Mas que esporte você praticava? É, cara, eu comecei com todos os tipos de esporte, meus pais colocaram em todos e... Tipo um teste? Vamos lá, é... É, ia testando. Você ia testando? Futebol, fiz, cara, futsal, até vôlei, imagina, joga. Deu boa? Boa! Basquete, né? Imagina, né? É, cara, fiz futebol, fiz natação, inclusive, comecei desde cedo. E o mais legal de tudo, interessante, que agradeci a cidade de Curitiba, né, cara? Uhum. É, eu comecei tudo em projetos sociais, cara. Tudo em projetos sociais. Exatamente. Tem um portal do futuro lá perto de casa. Eu moro na preferia ali e tinha esse portal de futuro pra tirar as crianças da rua e eu me matriculei em tudo lá. Então, vivia lá. Meu contraturno era fazer esporte, cara. E sair do esporte pro outro até chegar à noite, assim. E ali começou tudo, cara. Começou, eu era, acho que, muito competitivo, né? E fui indo mais pro lado da natação. Você foi indo mais pro lado da natação? De todos esses esportes que você fazia, você foi indo pro lado da natação? É que a natação é um esporte diferenciado, né, cara? Eu acho que... Eu pensava assim, né? Pô, tô ali sozinho, você vai competindo sozinho, só depende de você. Então, você ia... Eu ia me destacando, né? E tipo assim, imagina se eu... Eu ganhando, eu era o menorzinho, sem mão e ainda ganhava das pessoas que não tinha nenhuma deficiência, né? Então, a galera entrava em choque, assim. Então, a galera meio que curtia o que mais... Eu tinha a atenção da galera. Eu gostava também de ser o candidato das atenções. Como é que é diferente? Eu sou o contrário. Eu tenho trauma porque, como eu tinha asma e todo mundo falava, faz natação com a da asma e a minha me obrigava a fazer natação e eu odiava ter o bode de piscina até hoje. Vou, mas no churrasco. Agora, se eu tiver, cara, que ia... Vou lá, tô afim de nadar. Fui fudendo. Não vai, né? Não vou. Eu peguei bode. Eu sou exatamente o oposto. É que eu sou leonino, né, cara? O cara vai falar de signo agora. É, eu pedi piscina. Eu sou escorpião. Ninguém gosta de escorpião. O topo tá ficando de signo aqui. Ah, vamos viralizando o TikTok, porra. É, o Guiafogo tô... Dançando aqui, né? Tá, e você começou na natação e se profissionalizou na natação ou foi uma... Ou só conseguiu? Então, é que... Você não pensava. Que idade você tinha, mais ou menos? Ah, não. Comecei cedo aí, cara. Tô falando antes de 10 anos aí. Tá. E foi isso, cara. Não, mas tudo se girou a isso. Por quê, né, cara? Eu via que ali eu não era lembrado por ser deficiente, né? Porque até então eu escondi a mão. Então, pô, pra eu fazer essas piadinhas que eu fiz com você aqui, nossa, eu ia... Sério? Nossa. Eu acho que todo deficiente é assim. Fala a verdade. Você vai conversar com qualquer deficiente, é complicado. Você tem meio que vergonha de perguntar. Você tem meio que medo, assim, assim. Como que é a vida dele. E eu já... Hoje eu sou um poço, né? Eu já tento fazer essas brincadeiras pra gente ficar um pouco mais... Já abrir essa... Quebrar isso logo. Você pode falar, entende? Então, meio que eu uso essa forma de humor pra conquistar todo mundo. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Isso até... Cara, quando você é moleque bullying na escola, porque todo mundo te tem... Você vai na escola, aquela coisa. Vamos testar quem vai emplacar. Quem se fudia é o cara que pegava pilha, bicho. Ele não pegava pilha de nada. E aí você vai. É o mesmo esquema. Você leva na... O cara é... É dito, sacanente, sei o que você fala. O cara perde a graça. É, exato. Aí você quebra, né? Exato. Você já quebra essa barreira. Uma barreira social que já se elimina ali e a banda toca. Tá. Eu quero entender, porque eu gosto muito de conversar sobre a trajetória. Eu sou curioso. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 24. 24, tá. Tá na idade. Tá na idade. Na idade. Escolheu já? É, você pode vir meu cadelo, né, cara? Ah, escolheu. 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 Ele ali? É, ele que... É, não, não. Ele é o produtor ali, esse cara ali. Ele dá um... Foi até... Fez teste no sofá. Ah, tá vendo? Cara, aí você fez... Só piscina, só piscina, só piscina, só piscina. É igual a correr... É que eu quero entender. Na piscina, se você partiu pro profissional na piscina ou pulou direto pro triatlo. Ah, tá. É isso que eu quero entender. Entendi. Não, na verdade, acho que igual todo sonhador aí de periferia, queria ser jogador de futebol, né? Com certeza. É o que dá dinheiro. É o que dá o dinheiro, é. A mulherada. É, todo mundo pensa nisso, né? E aí, mas, cara, o caminho foi me jogando pra natação cada vez mais e teve um episódio muito interessante no ensino médio, cara. É. Uma professora, eu tava indo fazer inscrição de futebol no colégio, estudei no estadual, colégio público, mas que tem piscina, futebol. Aqui em Curitiba é o estadual, o público é top. Mas, enfim, e aí, cara, eu fui fazer inscrição pro futebol e ela me viu com a mão escondida assim no bolso, né? Que eu sempre andei com a mão no bolso, escondendo. Era adolescente, tinha vergonha, né, cara? E aí, ela chegou assim, aí, tudo bem, você pratica esporte, né? Eu falei, eu não faço. Ela falou, você faz natação? Eu falei, nossa, eu nadei praticamente minha vida inteira. Ela falou, você não quer fazer parte da equipe de natação? Eu falei, ah, claro. Ela falou, não, ela falou assim, mas é pra você atleta paralímpico. Aí, você fala, meu Deus. Em primeiro momento, eu falei que ia pensar, tal, mas eu falei assim, eu não tô deficiente, tá louco? Já passou na minha mente, né? Aí, eu falei assim, vou te dar um tapa. Minitapa, tá ligado? Aí, ela, não, vamos conversar, não sei o que. Ela me deu uma ficha, me lembra, cara, todos os detalhes, assim. Eu me lembro que eu fiquei a noite inteira, assim, eu falei, meu, será que eu sou deficiente? Será que é essa mulher que não tá errada? Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? E já... E aí, eu falei, mas quer saber, cara? Eu já risquei tanto na minha vida. Que custa eu riscar mais uma coisa, né? E ali que começou o Juanão para atleta, mesmo assim, cara. E dali, eu já fui campeão pranaense, já subi pro escolar brasileiro. Quando eu vi o primeiro ano, já era campeão brasileiro, cara. Inatação. É, aí eu falei, opa, eu acho que aqui pode dar uma coisa legal, porque aí você já começa a pesquisar como que é a vida dos atletas, né? Você olha, vem para atleta, pô, o cara vai viajando o mundo, pô, o cara vai fazer treinamento em tal país, vai... Aí, a partir daquele momento em si, eu sonhei em ser atleta e chegar numa Paralimpíada. Então, eu falei, cara, eu acho que eu quero... É isso aqui que eu quero para mim, eu quero... Quero sonhar, cara. Quero conhecer outros países. E ali foi, cara, eu não parei mais, cara. E isso foi mais ou menos com que idade? Eu tinha 15 anos na época. É, foi o divisor de águas, assim. E aí, dali eu não parei. Aí fui direto para o clube. Aí chegou aquele momento que eu acho que todo mundo tem esse problema, né? Que é o problema ali da... Você sair do terceirão, é o que você vai fazer da vida, né? Aí pai e mãe cobrando e você olha já todo mundo querendo fazer vestibular. E ali, cara, eu fiquei meio perdido, assim. Acho que todo mundo, né? Ali eu pensei assim, cara, vou largar isso aqui, porque, cara, é complicado. Esporte no Brasil não dá dinheiro se você não for diferenciado. Não dá dinheiro, cara. Tá, mas eu já tô vendo aqui, vamos falar um pouco. Eu tô vendo aqui na sua camiseta. E só acredito que tudo na tua camiseta aí seria patrocinadores e apoiadores. Exato, exato. Tá, que é Triathlon Brasil, é uma marca? Triathlon Brasil é a seleção brasileira de triathlon, né? Perfeito. Ela que banca todas as provas que eu faço. Evoi? Evoi, ela faz todos os uniformes personalizados. Então, eu tenho um macaquinho, um camiseta... Como que você possa imaginar que eu uso de esporte, eles fazem, né? Copel, Copel, que é? Brincadeira. Pô, mas a galera que assiste aí... Tá mudando o nome, tá mudando o nome, né? Não vai ser mais Copel, né? Olha, é bom. É, não vai? Vai mudar? Estão até fazendo uma campanha pra você ajudar a escolher o nome. Tá, vou pesquisar. E não sei se é só a Telecom. Ah, acho que deve ser a Telecom que foi vendida, né? A Telecom foi vendida. Não sei se é a tua energia, né? É, a minha energia... É que assim, é uma parceria, existe um projeto chamado ProSport. Aham. É o que aconteceu. Pra eu ir pros jogos, é muito investimento, né? Eles fizeram investimento através dessa lei do sentido, que se chama ProSport. Então, a Copel destina esse dinheiro pra esse projeto e eu faço um projeto pra captar esse recurso. A Copel deposita ali e eu faço... Top, cara. Tem mais alguém aí, gente? Vamos lá, vamos falar de... O Ebanks. Ebanks. Ebanks é uma plataforma de pagamentos online pra sites, cara. É verdade, Ebanks. Pô, é uma empresa curitibana. Ebanks, patrocina nós também, que é o banco. O banco. É, exato. O banco. Podemos conversar lá tudo. Então... Tem um cara legal no podcast. Eu te dou essa mãozinha. Ele vai me... O Deus! Aí, acabou. E aí é isso, tá? É, aí... E o mais legal aqui... Vamos abrir um ali, né, cara? Vamos tomar um Red Bull aqui, ó. Pô, que maneira essa caixinha. Posso comprar com essa caixinha? Dá pra mim? Um presente? Com certeza, cara. Você deve ganhar um monte. Eu quero com açúcar, cara. Tá gelado? Ah, tem lá? Tem zero? Tem açúcar e sem açúcar. Puta, eu vou no zero, cara. Eu gosto mais. Tão difícil de achar. Ninguém revende. Vocês querem? Não vou dar. Ah, é. No boxe café aí, ó. Peraí. O que que é isso aqui? Tira a asa. Olha que massa. Aí. É que eu tô precisando, né? Eu tô com você em mão aí. A asa dá uma compensada, né? Você sabe que... Acho que você não tinha aberto. Eu abri o teu presente. Você sabe que tem uma cartinha pra você. Da Red Bull. Ah, que legal, né? Aí. Olha só. Abri o presente dos outros, né, cara? Tipo, a correspondência. É tipo o primo chato no Natal. Deixa eu abrir aqui, João. É, você deu uma de João sem braço. É, João sem braço. Mas então, cara. E aí foi isso. Lá no ensino médio. Aí subi pra... O grande problema foi ali, né? De terceirão. A gente ficou meio perdido. Ali foi a primeira vez que eu falei assim, Cara, eu vou largar o esporte. Eu acho que é o momento que a maioria dos atletas falem. Por que você se preocupou com grana? Com certeza, imagina. Pô, todo mundo atuava alta. Hoje eu tinha alguns investimentos públicos, né? Mas, assim, você vê o teu amigo ali... Pô, é... Tendo dinheiro pra dar um rolezinho pra namorada. É, pra namorada, pra ir no shopping. Pra ir na roupa. Deu que exatamente gente estudando pra ir pra faculdade. Você fala, pô, será que eu não vou me formar? E, pô, e a cobrança em casa. Mas aí você tem uma mãe professora. Imagina, né, cara? Pra família. E foi meio que isso. Mas, cara, eu... Eu bati o pé e falei assim, Não, vamos continuar, vamos tentar. E falei, cara, ao mesmo tempo eu vou... Tentar passar numa universidade, né? E aí que foi o... Cara, que eu falo que foi o meu grande diferencial, cara. Eu continuei estudando. Você continua estudando? Eu continuei. Aham. Continua, 24 já se formou. É, já. Já me formei com, acho, com 21, eu acho. Trevinho cedo também. Você se formou em quê? Em Educação Física. É, formou, né, cara? Educador Físico, né? É, só direcionou pra você ter o diploma alinhado com o teu ofício, vamos dizer assim. Exato. Mas, cara, foi ali que foi o divisor de águas. Porque ali eu conheci sobre treinamentos, conheci mais sobre esporte adaptado, principalmente sobre políticas públicas, que me fez, cara, hoje ser o meu diferencial também. E, cara, abri a mente, né, cara, que tipo assim, se você não fazer nada... É isso que é o legal de universidade, né? Se você não fazer nada além do que todo mundo faz, você não vai ser ninguém, cara. Entendeu? Então, foi ali e, principalmente, esse ensinamento que eu tive durante uma aula, eu não esqueço até hoje. O professor de aprendizagem motora chegou na sala de aula e falou assim, eu era atleta da universidade. Ah, eu também fui contratado pela universidade pra treinar. Então, eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada, cara. Então, olha a importância. Se eu não tivesse acreditado e continuado estudando, imagina, nem essa porta teria, né? Então, às vezes, os atletas acham que, pô, cara, você só tem que focar nisso. Não, cara, às vezes pode ser uma porta extra. Enfim. E aí o professor chegou na sala de aula e falou, não, aprendizagem motora. Como que é um atleta de atletismo? Pô, normalmente são umas pessoas de melatonina, né? Elevada. Sabe que corre bastante. É, forte, né? E normalmente alto. E qual que é a característica de um nadador? E eu era nadador, né? Ah, normalmente tem 2 metros de altura por 2,10 de envergadura. E eu falando assim, putz, eu tenho 1,61 e eu não tenho nenhuma mão, né? Então, de envergadura eu tenho, sei lá, 1,60. Menos 10 centímetros. É, exato, né? E aí eu parei e pensei, falei, poxa, cara. Como que é a minha categoria, né? E aí eu fui pesquisar a minha categoria, os melhores do mundo, né? E normalmente deu a média ali de 1,85 de altura. Quase 2 de envergadura também. Eu cheguei a competir fora do Brasil pela natação. Foi brilhinho. Foi a primeira prova fora, inclusive. E eu reparei nisso, né? E percebi que as deficiências eram no membro inferior. Então, a pessoa que competia na minha classe, que é S10, ela não tinha deficiência no membro inferior. No superior. Mas sim no inferior. Então, com essa conclusão, eu consegui tirar aqui o seguinte. Pra ser do... Pra eu ser um atleta biomecanicamente, fisiologicamente, biologicamente, na natação, eu teria que ter essas características. 1,85, deficiência no membro inferior. E, cara, ter uma envergadura boa. E eu não me enquadravo em nenhuma dessas. E aí, é onde eu desisti pela segunda vez do esporte. Eu falei, chega. Não quero mais, cara. E aí, olha como que é a importância também de saber comemorar, né? Eu sempre comemoro todas as etapas da minha vida. E eu fiz um churrasco pra comemorar. Falei, galera, vem aí em casa. Chamei todos os quebrados. Então, imagina, na minha casa, lá, um cadeirante cego. E, sem mão, sem perna, e todo mundo lá em casa. E aí, um cadeirante chegou pra mim. Cara, é um cara que mudou a minha vida. Ele falou, cara, por que você não arrisca em outro esporte? Eu falei, mas qual? Aí, ele falou, cara, eu vim do triatlon. Por que você não vai pro triatlon? Aí, eu falei... Aí, você lembra da professora lá? Falou, pô, acredite, não sei o que. Vamos, vamos pro paralímpico. Então, eu falei, putz, cara, será que eu arrisco mais uma vez, cara? E eu tava prestes a me formar. Minha ideia já era, tipo assim, começar um estágio e já começar a trabalhar, entrar e seguir outra carreira, né, cara? E ali foi, eu falei, putz, será que eu vou, será que eu não vou? E esse mesmo cadeirante, o Ala, passou meu contato com o professor, o Felipe, na época. Felipe Oia. E ele entrou em contato comigo e a gente começou ali a conversar e ele acreditou. E foi assim, cara, aquela mesma pesquisa que eu fiz na natação, eu falei, cara, vou fazer nesse esporte e ver o que dá. Peguei os 10 primeiros. Só um não tinha deficiência na mão. Só um não tinha. Então, a deficiência tava certa. A altura, a média deu 1,67 de média, eu tenho 1,64. Deu perfeita, se você for colocar na margem de erro, deu certinho. E, cara, fisiologicamente, assim, eu sou pra um esporte de endurance. Eu faço o teste, normalmente dava o VO2 mais alto da galera da natação. Cara, eu tava todos os meus critérios, eu tava perfeito, cara. Isso é um grande ensinamento que eu quero dar também pra todos os atletas, cara. Não é você que escolhe o esporte, mas sim o esporte que te escolhe. Cara, em 3 meses eu competi com um brasileiro, cara. Eu ganhei do cara que era, tipo assim, o top 5 do mundo, cara. Na época. Ganhei, assim, saí já de largada nas cabeças, cara. Então foi algo assim, cara, que eu saí, tipo, de nada, de não ter nada, de zero, desistir. Jogar a toalha. Cara, entrar entre os 5 primeiros do mundo, vamos assim, se falar, entre os 10. Sensacional, né? Então foi uma mudança, assim, que, cara, eu falo, poxa, cara, é uma experiência única, assim, cara. Foi um negócio surreal, cara. E aí abraçou, e qual é que... Eu tenho algumas perguntas, agora começou a surgir um monte de curiosidade. Primeiro, eu já volto aqui, eu vou fazer um vai e volta aqui, sem ordem. Primeiro, qual é o critério pra pessoa entrar na Paralimpíada? Eu tô te fazendo uma pergunta de leigo, quero que ninguém se ofenda. Porque, assim, ah, eu não tenho um dedão e eu vou competir com um Paralímpico, que não tem, às vezes, um braço inteiro, por exemplo. Tá, é, eu posso... Nessa daí eu sou especialista, essa daí é boa, cara. Tá. É, assim, existe uma classificação internacional, que é o quê? Antes de você competir internacionalmente, em qualquer modalidade... O celular de Deus tá tocando, ó. Caramba, que vibração, hein? Não sei se vocês estão ouvindo. Ô, Isleto, liga o vibrador aí, cara. Ah, é verdade, mas tá parecendo. Deixa eu ver, o que que tem? Ah, já não falaram? Vitafora, cara, Vitafora. Vitafora, Vitafora. Vitafamina? É, super vendo, super vendo. Manda pra nós, manda pra nós também. Então, tem essa classificação que você tem que fazer, classificação funcional. Então, você tem que fazer antes de competir internacionalmente, em qualquer esporte. Então, hoje você não tem um dedão e você quer competir no Paralímpico, você vai passar, antes de competir, você vai passar por essa classificação. E o que acontece, muitas vezes? Existe um critério mínimo. Então, pensa assim, uma pessoa normal. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa normal, você. Você tem mil pontos se você não tem nenhuma deficiência. Então, você perdeu um dedo. Você perdeu 10, perdeu dois dedos. Você perdeu 20. E, vamos assim, supor, pra você ser da classe, tal classe, pode contar a minha, PTS5, no triatlon, você tem que perder, vamos supor, 100 pontos. Então, uma pessoa, pra ela ser do Paralímpico, critério mínimo, ela tem que ter 900 pontos, vamos supor. Entendeu? Então, dos 900 aos 800, ela vai ser dessa classe, vamos supor. Dos 800 aos 700, vai ser de outra classe e vai descendo. Então, por isso que eu nunca vou competir com um cadeirante. E o cadeirante, normalmente, ele vai ter ali, sei lá, 300 pontos. E eles são dois membros ao menos, né? Menos de troncas, muitas vezes, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E eu tenho uma história bem trágica com isso, porque, o que aconteceu? Como eu já cheguei lá no topo, eu tive que ir pra uma prova internacional, que eu fui pros Estados Unidos. Na época, Sarasota, inclusive, essa é a que eu ganhei agora. E eu passei por essa classificação. Só o que aconteceu? Olha como que é foda, né? Então, eu já quebrei duas vezes, nem que eu te falei que eu fui... Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá e fui fazer essa classificação. Só que o problema, assim, eu sempre fui atleta paralímpico, sempre fui da natação e nem me liguei nisso. E eu cheguei lá, simplesmente... Hoje, eu consigo ver isso. Cheguei simplesmente com um raio-x, vamos se supor. Não fui com vários documentos. E aí, cheguei lá e falaram assim, você tem que competir. Claro que não com essas formas, mas você tem que competir com uma pessoa convencional, uma pessoa sem deficiência. Você chega assim, peraí. Como assim? Eu competi minha vida inteira como para-atleta e agora eu não sou mais para-atleta? É. E aí, imagina você piar ali, cara, você teve a oportunidade da tua vida ali e você vê... Isso alargou tudo, né? Eu, cara, eu estava prestes a me formar, alarguei praticamente tudo. Caraca! Aí, falei, não, cara, vamos ver o que eu posso fazer, né? E aí, continuei lutando. E aí, a gente pegou um pouquinho mais de exames, né? E fomos para mais uma classificação funcional para tentar entrar de novo. Você pode ir recorrendo. Ah, entendi. E aí, a gente foi para Milão na época. Uhum. Pisa a classificação de volta e não passei de volta. O que acontece, né? Vamos assim, supor... Você é amigo dele. Vamos assim, supor, você é da mesma equipe aqui. Eu não sou dos amigos, não. Sou só uma equipe. Eu não gosto muito dele. Mas assim, tá? Eu e minha equipe aqui. A gente é amigo. Se eu falar que sou não, o outro médico lá, ele não vai querer discordar de mim porque senão vai criar uma rixa, assim. Vamos assim, uma meio que ajuda o outro. Entendi. Então, um não quer desmentir o outro porque senão dá problema a isso. Meio que isso que aconteceu. E aí, cara, imagine eu abri mão de tudo, né? É um piadíssimo. Aí já perdi tudo, né, cara? E eu falei, nossa, cara. Já que... Meu, terceira vez, não acredito, cara. Nossa, e eu me lembro que eu cheguei... Pra... Pra caralho. Quer que eu fale pra você? Pra caralho. E aí, cara, eu já não sabia o que fazer, cara. Nossa, aí... E aí, cara, foi um período bem difícil na minha vida, assim. Porque imagina, cara, você tomar dois não, cara, do mundo, velho. E aí você fala assim, cara, não é pra ser, não é pra ser atleta, cara. E aí eu tava prestes a desistir e, cara, é legal isso, né, cara. Uma professora me ajudou muito na época. Junto com o treinador, né, com o Felipe. Mas a professora Fátima, cara, ela é classificadora, ela é uma médica dessas, só que ela é da canoagem. E ela falou, meu, vamos pra cima? Vamos, cara, não custa nada. Ela comprou tua briga. Comprou, vamos. Tá. Aí ela pegou na minha mão. Quer saber? Vamos, cara, eu sou educador físico, você é físico, vamos juntar as ideias. Junto com a universidade, eu tava já saindo da universidade, a gente pegou e falou, cara, vamos pegar a universidade, vamos fazer teste, vamos fazer exames. E, cara, e a PUC nessa parte me ajudou muito, cara. Mesmo eu largando lá a época de atleta. Mas, cara, a gente começou a fazer teste lá dentro e professor ajudando a fazer laudo e pegando estudo, cara. Eu pegava estudo, assim, cara. Ia destroçando e aí eu pegava e tirava. Tipo, pegava a TCC. Meu TCC, cara, eu peguei e utilizei também, cara. Então, eu fiz o estudo na natação, né? E, cara, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Cara, a gente tem um monte e fizemos um documento para o triatlon, né? Mas também o comitê paralímpico, né? E, cara, foi aceito. Então, imagina, cara, eu praticamente, vamos assim dizer, quase fiz um processo internacional. Cara, que briga. Estava quase, entendeu? Mas eles aceitaram. E aí eu fui para a central do esporte, lá da Suíça, em Lausanne. Acho que nem contei essa história para vocês, né, cara? Eu fui para a central do esporte, fui lá fazer o exame, cara, e provar se eu era ou não era deficiente. E, cara, imagina, velho, você com um cara, sei lá. Caramba, bicho. Tinha 20 e poucos anos, cara, e assim, você estava na central do esporte, falando todo mundo em inglês, você de Curitiba aqui. É muito louco isso, cara, é muito louco. Cara, aconteceu muito rápido assim também e, cara, graças a Deus consegui entrar no esporte, assim. Foi, tipo, eles viram realmente que se equivocou lá no começo. Como que eu posso falar? Foi um erro meu. Deveria ter mostrado desde o momento. Se preparado. Não é nenhum erro, né? Às vezes você não sabia, você não tinha essa informação que precisava de tanto laudo, documentação. Exatamente. E, tipo assim, lá fora, todos os outros países já estão preparados para isso. Então, se aparece uma pessoa com deficiência, eles já pegam o comitê, já começam a reunir documentos e levam já, tipo assim, a mais para não dar esse problema. Só que o Brasil ainda, a gente, cara, a gente leva meio que na... Sabe? É, falta um pouco de experiência. Eu acho que isso daí é até legal falar, pô, gente, vocês que são da área da saúde, fisioterapeuta, educador físico, médico, é uma área muito legal ser classificador de funcional. Imagina, pô, você viajar com o comitê aí, claro, você é voluntário, mas, pô, tudo pago, você vai viajar o mundo, vai fazer classificações de paratletas no mundo inteiro, cara. Então, é uma oportunidade também. Tá, de todo esse teu laudo que você contou, de todo esse levantamento de documentação, o que que te fez passar? Teve alguma coisa que foi a, tipo, a gota d'água pra falar, beleza, ele tá dentro da Paralimpíada. Cara, foi justamente, é porque, como que eu posso falar, é subjetiva a avaliação, vamos assim, supor. Como que eu posso explicar? Você olhando os dois membros, você sabe que esse aqui é maior, beleza? É, você, no Ré-X, você pega esse osso, vamos supor, tá, esse osso, ele tem um tamanho, beleza? Se você pega esse osso, ele tem um tamanho, ele é menor, tá, vamos supor, 10 e 9. Se você pega a inserção e a origem do músculo, ele vai ser menor que esse, a comparação é esse, tá, beleza? Então, cara, com isso, você já sabe que o músculo já é mais fraco, você supondo. Então, a questão da deficiência eu tenho. Só que o problema é o seguinte, a minha treinabilidade, eu treinei, mas eu não tenho culpa de ser treinado, você consegue entender? Sim. Eu treinei tanto, vamos assim dizer, eu sempre treinei minha vida inteira, tanto, que o músculo se fortaleceu, mas ele nunca vai ser tão forte que eu conheço. Sim. Então, no caso, se você dá 100%, se você der nota 10 nesse aqui, você não pode dar 10 nesse. Aí que tava a grande jogada. Saquei, saquei. E aí se você pega, se você pega estudos, você pega, cara, agora nem lembro, acho que foi Powers, agora não lembro o nome do livro. Mas então, foi mais ou menos nesse... Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra mostrar, entendeu? E o problema não é o seguinte, ele só olhava uma mão, só que o grande problema, que é a minha deficiência, se você pega qualquer médico, é má formação congênita e membro superior esquerdo. Então, se você for imaginar, se aqui é menor, se aqui é menor, consequentemente, o ombro é mais fraco, porque ele vai ser menor. Você tem menos amplitude, né? E provavelmente, você não fez algum esforço desde criança de fazer isso aqui, e você não vai. Exatamente. E aí eles não levam em consideração isso. Não levaram. Consegue entender? Entendi. Mas, então, isso que é o legal. Agora eu entendi. Se eu não tivesse esse diferencial, é bem provável que hoje eu já não estaria no esporte. Você tem que ralar, você tem que, sabe, fazer algo a mais para se continuar no esporte. Você pensa aí para o convencional? Então, isso, eu já discuto bastante. É muito difícil eu ir para o alto nível, vamos assim, supor, do convencional. Sim, sim. Mas, assim, é o meu objetivo, porque eu quero dar voz à pessoa com deficiência. é muito complicado, cara, porque é igual aquele que a gente falou, pô, o jogador de futebol ganha grana. Ah, o atleta olímpico, ele passa fora. Então, imagina o paralímpico, cara, a gente não tem voz alguma, cara, a gente não aparece. Mas hoje você consegue viver, se manter com o esporte? Hoje, sim. Hoje, sim. Hoje, sim. Mas, assim, eu sou um caso à parte. Eu sou a ponte da pirâmide. Se você tira os atletas de seleção ali, cara, é bem provável que muitos, cara, não conseguem sobreviver. O cara tem que trabalhar para aquilo ali ser um hobby, mas isso aí já não é profissionalismo, vamos supor. Mas, cara, é meio que isso que eu acho que eu... Vem cá, você... No dia a dia, você usa alguma prótese ou não? Depois de tudo que você me contou, você desencanou? Ah, cara, eu gosto de mostrar deficiência. Então, não usa em momento nenhum? Nem para alguma operação mecânica? Não, não, não. Não usa? Não. Só adaptação na bike, né? Mas aí... Ah, é isso que eu ia perguntar. Como é que é essa adaptação na bike? Então, cara, os manetes de freio ficam nessa. Tá. Porque eu não consigo frear, né? E a marcha também fica tudo nessa mão. Tá. Então, praticamente, tudo fica... E essa é o quê? Essa é uma trava? O que que é? Essa aqui eu só apoio. Assim se dizer. Cara, mas numa curva... É, então... Isso que é legal, né? Você não tem nenhuma amarração? Nada? Esse final de semana? Nada, nada. Cara, isso... Não, então já deve ter cada capote. Já, já. Aqui, ó. Tem uma cladícula quebrada. Justamente por causa disso. Escorregou. Cara, na verdade, eu entrei na curva muito... Poder pode, mas pensa que perigo se você tem que soltar. É pior. Mas não tem alguma coisa que encaixa, por exemplo, se você conseguiria fazer uma adaptação só pra encaixar, que você tira fácil? Só pra te dar mais estabilidade? É. É pra se pensar, cara. É pra se pensar. Aí tem que criar criatividade também, né, cara? É, pega a mão. Pensar alguma coisa. A mão fazia tipo como se fosse o... Tipo isso. Saca? Só que você encaixa um pouco e abrace um pouco mais, mas que seja no material aquele tipo, sabe? Tênis sem cadarço, que é tipo aquele negócio que puf... Sim. Tem uma bike também, Daniel. A bike, quando ele tá na bike, ele não tem... A força que ele mais faz é na perna, né? A bike ali é aquela bike de contra-relógio. Não sei se você já viu que fica com o apoio. Ah, é verdade. Ela tem um aerobarco. Então, imagina assim, você tem um apoio aqui e aí quando você vai fazer curva, você tem que vir aqui. E aí você limpa na reta. O que acontece? Ah, tá. Entendi. Entendi. Isso que é muito legal, cara. Há três tipos de provas no triatlon, né? Então, existe o Iron Man, que é o que a maioria das pessoas conhecem. Tranquilinho. Já fiz duas, três vezes. O Iron Man, os caras são surreais. Duvida? Pô, vou te mostrar meus vídeos no YouTube. Tá ali no link aqui. Deixa na descrição fazendo o Iron Man. É mais de 3 mil de natação, 3 mil e pouquinho. Cara, 180 de bicicleta. Os caras são doentes. Mole isso aí, cara. Ele mora em cima da bike, né? E aí ele corre ainda uma maratona, cara. Então, é uma loucura, cara. E aí tem o triatlon olímpico, que é a distância de 1.500 na natação, 40 quilômetros de bike e 10 de corrida. Só acontece. Há uma grande diferença, que o Iron Man tem que fazer o ciclismo isolado, né? Então, que é essa bike que a gente falou. É o contra-relógio, o cara fica ali e tem que fazer sozinho, né? Então, tem 10 metros, acho que pra frente, 10 pra trás que ninguém pode estar ali. E o ciclismo, o triatlon de Olimpíada é a prova de estrada, né? Então, o que acontece? O ciclismo é em grupo. Então, o que acontece é que a galera gira ali e forma pelotões com uma prova bonita de ser assistida. Que legal. E existe o paratriatlon que é uma prova totalmente diferente. É a mescla das duas. Então, é um ciclismo de Iron Man que a gente tem que pedalar sozinho. É uma bicicleta de contra-relógio. E a distância, no caso, menor, né? Que como se fosse 750, 25 km de bike. Então, essa é a grande diferença e o que acontece é isso. Eu não posso travar a mão ali. O que acontece? Eu tenho que subir em arrancada e flipar na ré. Aí não dá, não dá. Aí não dá. Eu tava pensando no vidão normal ali. É, até aconteceu isso no final de semana. Eu fiz o SESC Caio Bar. O SESC Caio Bar é uma prova competir com uma pessoa convencional. então a gente tá querendo fazer essa migração também pra me autodesafiar, né? Imagina eu conseguir competir contra as pessoas convencionais. E aconteceu uma surpresa. Eu fui lá, tipo, pra fazer marketing, igual eu falei. Fui lá pra fazer, pra, sabe, aparecer, né? E acabei ganhando, cara. Então foi uma coisa... Tá brincando? Ganhei, cara. A galera entrou em choque, assim, cara. Então imagina, saindo da água, assim, já saindo o primeiro pelotão, saindo o segundo da água. imagina, cara. Aí na hora de a gente saiu pro pedalar, eu olhei, cara, será que eu tô no primeiro grupo? Olhei, assim, helicóptero em cima de mim, assim, eu falei, nossa, cara, que... Quanto tempo foi? Sensacional, cara. Quantos metros de natação? 750 de natação. Foi a distância sprint. 750 metros nadando. Ah, 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 ah. Ei, aí... Nem fudei, né? Que te bala ainda do... Se eu sabia a sobrevivência. Dependesse de eu nadar 750 metros, eu ia falar, foda-se. Fui. Não, nem a pau. Melhor ainda, sem uma mãe. Cara, pô, que nem esses caras que... De helicóptero aqui, teve um cara que teve isso, você não lembra quem foi, acho que foi o... Acho que foi da... Do grupo 1 de açúcar, um neto, filho, sei lá, do Abílio Diniz, da família Diniz, eu acho que é isso. O helicóptero dele caiu, ele, a noiva, a mulher, a mulher morreu no acidente, mas ele sobreviveu, ele nadou, meu, tipo, 10 quilômetros e sobreviveu, ele nadou até a praia. Caraca. Isso é... Dez caí, meu, dez caí. Eu ia falar... No mar, alto mar, cara, eu ia falar, fodeu, tubarão, chega aí, dá um jeito. Vai, vai, animada, vai. Cara, vamos falar um pouco dessas medalhas aqui. Quanto tempo temos já? O papo tá bom? Ah. Então, essas são as medalhas só internacionais. Que metida. São especiais pra mim, porque... Vamos lá, vamos começar por essa. Cara, eu te falo, né, o grande problema é que triatleta já tem uma autoestima lá em cima, né, cara? É, eu levo. Nossa senhora. E Curitibã ainda. Nossa senhora. Cara, deixa eu ter a sensação. Você tem ciúme se eu for um pouco. Não, não, pode colocar. Vamos ver, eu ganhei. Atrás tá o nome da competição. Então, eu vou ler aí você me conta. Espera aí. Tá aí atrás. Aqui tá PT S5 para séries Yokohama 2021. Ano passado. Exatamente. Existe um circuito mundial. Existe um circuito mundial. Esse é bronze, né? É, terceiro. Bronze. E aí, nisso, há várias provas no mundo, né? Então, tipo assim, esse ano, essa medalha aqui, ó, foi o primeiro a prova do circuito que foi nos Estados Unidos. Então, eles fazem assim... Isso aqui foi aonde? Espera aí. Japão. Japão. É, você corre lá. Correu o ano passado e vou correr esse ano de volta. No Japão. Isso. Aí acontece, é uma prova... 36 horas. Isso já é a prova, bicho. E pro Japão... Sobreviveu. É, já é a prova. Já merece o bronze só. Eu já... Se eu chegar em 36 horas no Japão, sem matar ninguém no avião, meu amigo, eu já mereço a medalha. É louco. Imagina, louca, 36 horas. Esse aqui é no mesmo lugar. Não, a Abu Dhabi. É, a Abu Dhabi. Esse foi o mundial. Há um mundial todo ano, que é a grande final. Bronze. E aí eu fiquei em bronze de volta. Em Abu Dhabi. Abu Dhabi, Emirados Árabes. Championship, e esse circuito é muito legal, porque... Você viaja com uns picos loucos, hein, meu? é verdade, que eu conheço umas cidades aí que... Diferente. Caramba. E aí, esse circuito tem várias etapas no mundo, então, a primeira foi agora, essa daí que foi aqui na América. Então, foi ali nos Estados Unidos, aí tem o do Japão, aí tem Europa, aí tem a Abu Dhabi, tem Canadá, tem... Aí eles fazem esse circuito, é como se fosse um circuito de Fórmula 1. Você já viu? que tem várias etapas no mundo. Por isso que é igual, a melhor. Soma... Isso, esse foi do ano passado, então, esse foi o modelo do ano passado. Tem mais aqui no vídeo. Tem aquela lá. E aí, aquelas dali, foram do ano recantado. Essa é toda azul, acabou a tinta azul claro e verde, e isso pinta azul de azul. É, a diferença que é o seguinte, esse aqui é do World Series, esse aqui é o World Cup. Ah, ok. Por isso que muda a pintura. Para Cup, Coruna. Viu? Coruna é o quê? A Coruna é uma cidade na Espanha. Legal, cara. Que top. Vamos lá. E aí, é isso, cara. Espera aí, quero falar de todas. É isso, eu tenho mais 15 minutos de papo aqui. Segura aí. Não me emociona, não. Cansou? Não, cara, cansou. Eu queria ver se um free-atleta ia falar, cansei. Esse aqui é o quê? Esse foi agora, foi nos Estados Unidos, teve o, como se fosse um pan-americano, só pode participar a gente da América. Tá. Mas também é do circuito mundial também. Esse ano? Foi esse ano, foi agora, cara. E agora vamos pegar aqui, esse aqui, o que que é? Ouro? Esse aqui é o ouro. Eu ganhei a primeira etapa. Legal, né, cara? Top. Foi a primeira medalha de ouro internacional. E essa daí foi a minha primeira, cara. Minha primeira medalha no triatlo. Depois daquelas classificações lá, que eu te falei lá e tal. 2019. Bonita essa medalha, hein? Aí. Cara, qual é a sensação? Vou falar rapidinho dessa aqui, que é prata. 2020 foi a mesma prova, só que no ano seguinte. Essa daqui é onde? Ali, Andres, que é em Portugal. Portugal. E essa daqui é na Ilha da Madeira. Ora, pô. Sensação do quê? Quando você colocou a primeira medalha, você fala, aí sim, valeu a pena. Cara, foi e passou um filme, assim, cara. Foi essa da Ilha da Madeira, cara, e assim, meu, foi essa aqui. Tá acontecendo. Foi essa aqui. Agora eu posso falar, sou um triatleta. É, dá aquela sensação, agora valeu. Agora valeu. Agora valeu. Agora nada me tira, entendeu? Cheguei, né? Cheguei, exatamente. Deve ser, a primeira deve ser, não é nem o objeto em si, não é aquele negócio de falar, cara, eu duvidei, passei por todos esses perrengues, família, dúvidas, gente não, médico me ferrando. Aí você chega e consegue, mas assim, eu sempre tinha em mente, assim, cara, eu tenho que chegar nas Olimpíadas. Isso sempre foi minha meta, assim, então, tipo assim, apesar de eu ter, claro que, tipo assim, eu sou aquela pessoa que comemora muito, né? Então eu cheguei, comemorei pra casa, muito. Também comemoro muito, eu comemorei ontem também, mas a minha comemoração com certeza é diferente da sua. É? É, tem muito álcool em mim. É, eu não bebo. Mas então, voltando aqui, aí, cara, aí, meu, eu sempre quis estar lá nos jogos, né? Então, tipo assim, aí eu jogo dentro e também pensei, não, como que você tem isso aqui, mas, cara, eu não posso desistir, né? E aí já comecei o ciclo, tipo, pra ir pros jogos, né? Mas até, me fala uma coisa, até, até, quando você ganhou essa primeira aqui, você já tinha algum patrocínio, algum apoio? só tinha a questão daí do governo do Paraná? Não, eu não tinha na época, não tinha nada. Como é que você chegou no nome de Portugal? Eu, então, Portugal, eu cheguei por causa da, do triatlon no Brasil. Eles financiaram o primeiro rolê? Exatamente, na época também, a gente fez até uma vaquinha, isso que é legal, você não... Não ganhou porra nenhuma. É, dá um pouquinho. Você só foi pago. Você só foi, você só foi com tudo pago. É, praticamente foi pago pela seleção, mas eu também tinha abrido uma vaquinha na época. fez até algumas... Tipo crowdfunding, essas coisas? É, da internet. Isso, Então, e aí foi isso, cara, então... Gente, tá tudo pago, mas eu queria muito comprar um imã de geladeira lá em Portugal e me dar a foto. Eu trago, eu trago. Mas aí, foi isso, cara. Aí, tipo, o que mudou mesmo, assim, pra não deixar eu desistir mesmo, foi o eventos. meu treinador conhecia um cara que dá o personal com um dos donos do eventos. E assim, querendo ou não, meu, é foda, né? Você tem que se manter, né? Entendeu? E mesmo que no começo fosse pouco, isso foi... Por isso que eu tenho tanto carinho. Vai dando um gás, né, cara? Vai dando um gás. É, com certeza. É pouquinho, mas você fala... Você não tá sozinho. Tem gente acreditando em você. Pô, tu é o pica, cara. Pô, que para atleta que tem um patrocínio privado, velho. Já começa por aí. Exatamente. E você fala... Atleta olímpica já se... Se tem um primeiro, se tem um primeiro, você fala, por que que não pode ter dois? Por que que isso não pode crescer? Isso, exatamente. E eu falo, foi isso. com a empresa, né? Então, pensa assim, lá tem o Gikuri, que é o skitista brasileiro. Cara, esse piá vai ser um fenômeno. E assim, você começa a conviver com essas pessoas e você consegue ver que tudo é possível, cara. Tudo começa pequeno, mas tem um sonho grande que dá para realizar. E esse é o... Principal os objetivos também do próprio banco. E aí, cara, foi isso, cara. Então, nunca deixou ali baixear a chama, cara. O eBank você é uma startup curitibana, né? Curitibana. Unicórnio, cara. E... Mas então, aí... Então, já quebrei várias vezes, né? Então, por isso que eu acho que também acaba acontecendo. E eu quebrei a última vez. Foi... Eu cheguei na última competição, eu precisava pontuar, precisava, tipo, ganhar a competição lá nos Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi um problema, né? Até essa última prova aqui, era um problemaço para mim, tá? E eu cheguei lá, praticamente quase sem chances, e eu caí, cara, na prova. Na bike. Exatamente. Bateu um vento lateral, que a gente anda de crono e com roda fechada, bateu um vento, eu caí, cara. E aí, você começa, você continua na prova, mas você começa já praticamente até chorar, né? Você fala, caralho, velho. Puta, acabou, cara. Acabou o sonho olímpico. E eu não consegui a pontuação necessária, como vocês falaram. O que acontece? As nove primeiras vagas são diretas, então a pessoa vai direto para os jogos, né? E essa última vaga, mesmo se eu era o décimo, eu acho que o décimo primeiro, não lembro. Não vai para o décimo. Vai para quem o comitê quiser escolher. Aquela vaga, sabe aquele espírito olímpico? Que é pessoas refugiadas, ajudar o esporte, fomentar o esporte, né? E aí, cara, bateu um desespero, né, cara? Cara, vontade, cara, eu fui viajar, eu lembro que eu fui obrigado a ir para um treinamento lá em Portugal, mas, cara, estava, sabe quando você... Já tomou uma porrada, né? Uma porrada emocional, né? Você perdeu o teu sonho, você perdeu, e aí você sabe, né, que você não ia para os jogos, perdeu o patrocínio, e você perde, e não consegue renovar, e tudo aquilo, né, cara? E aí, cara, fiquei naqueles momentos, assim, fudidaço lá, lembro que, cara, saí pedalar com o meu amigo, a gente pedalou 100km, assim, para ir para Nazaré, lá, sabe? Peniche. É a terra do surf lá, cara, a gente foi lá e... De boa, 100km de bike. O que é 100km de bike? Tomou um Red Bull, né, cara? Cara, deixa eu fazer uma pergunta, eu estava curioso do Red Bull, que a Red Bull a gente sempre associa com o esporte radical, né? Com o paraquedismo, com até o triatlon, mas assim, é... tranca, né? E nunca imaginei, legal, a Red Bull estar patrocinando, é, não é um patrocínio, né, cara? Primeiramente, a gente está com uma parceria. Ah, está com uma parceria. Ah, legal. Eles te fornecem o energético sem ganhar as provas. E aí, cara, fui para lá, assim, sabe, tipo, desanimado, assim, cara, e até passa na cabeça, assim, cara, mas sabe quando você fala, meu, e aí, cara, aconteceu de, sei lá, 20, 30 dias antes dos Jogos Olímpicos, é, chegar um e-mail falando assim, você foi convidado para os Jogos, cara. Então, tipo, assim, falei, cacete, meu. Cacete, eu vou falar para você. Você falou assim, cacete, nossa, meu, não acreditava, assim, não acreditava. E, cara, aí mudou tudo, né? Mas, assim, é, para quem já não tinha nada, para quem, cara, para quem não estava fora do esporte, cara, estar lá, cara, foi algo assim, tipo, meu, só agradecia de estar lá, eu fui praticamente como décimo, cara, não fui como os cabeças lá. E aí, eu não tive um tempo para treinar, né, cara, para os Jogos. E eu fui, fui do jeito que deu, entendeu? Eu fui competindo sem parar e quando eu vi, estava lá e, porra, depressão praticamente, lá sozinho, sem treinador, sem mãe, sem família, sem ninguém, cara, e, cara. Qual que é a tua rotina de treino hoje? Meu, eu treino muito, cara. Imagina, por isso que eu perguntei. É, cara, de três a quatro treinos diários, ontem eu treinei quatro. Não, peraí, três a quatro treinos por dia? Por dia. Todo circuito, natação, corrida e bike? É, vou dar um exemplo, ontem, ontem eu tinha T2, então o que que é? Eu treino ciclismo e corrida, fiz quatro séries assim, então ciclismo, corrida, ciclismo, corrida, ciclismo, corrida. Qual que é os quilômetros do... É, dava mais ou menos assim uns 5km de bike e 2 de corrida, mais ou menos. Um pouquinho, bem tranquilo, bem tranquilo, bem de boa. Aí, à tarde, eu nadei, fiz a natação isolada e aí depois eu fiz a academia. Aí hoje, ciclismo de manhã, aí agora eu tô aqui e depois ainda natação. natação e academia. Daqui você vai nadar e academia. Exatamente. Ah, que puxado, bicho. Deixa eu perguntar uma coisa, que eu não assisto muita TV aberta. Como é que tá o lance das Olimpíadas agora com a Rússia? É, então, a Rússia sempre foi um... Você foi uma pele no sapato, né? É, cara. Não é isso. 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 Suspensa mesmo. Não tem. A Rússia não participa. É, vamos assim supor. Eu tô indo pra... Vai ter a etapa de Yokohama. Aham. Os russos não podem participar. Nem no convencional, nem no Paranímpico. Entendeu? Top. Então... Top. Não, tem que se fuder mesmo. É top. É que não participem. Sinto muito, né, amigo? Os caras vão fazer cagada. Não vão participar, né? Que era uma pena pelo atleta russo, né? Que não tem nada a ver com essa porra, mas se fode. Mas é bom, né? Porque russo é bom pra ganhar medalha, né? Deus, russo. Cara, brigadão você ter vindo bater esse papo comigo aí. Adorei a tua trajetória aí, cara. Muito sucesso pra tua jornada aí, cara. Vê se não cai mais, né? Vê se não cai mais. Os teus arroba estão aqui na descrição. Se quiser seguir ele no Instagram, já tá tudo por ali. Valeu, galera. Brigadão.